Olá, eu sou a doutora Polenia Salles e nesse vídeo vamos falar para vocês sobre um tratamento de gordura localizada e flacidez corporal. Essa é uma das principais queixas que aparecem nas clínicas. Todo mundo, quando vai chegando essa época do verão, quer cuidar. E um dos aparelhos mais procurados é o Ultraformer 3. Esse é um aparelho queridinho porque ele é pouco desconfortável, não é invasivo e ele tem uma recuperação rápida. Na verdade, não tem downtime. A gente acaba de fazer e já está pronta. A pessoa pode vir na hora do almoço fazer e voltar para o trabalho, por exemplo. E ele é um aparelho de Ultraformer micro e macro focado que aquece profundamente e estimula a produção de colágeno, diminuindo a camada de gordura. Ele pode ser usado em várias regiões, com abdome, flancos, coxas, braços, aquela gordurinha que fica aqui perto das axilas e até nos joelhos. O resultado dele já pode ser visto imediatamente após, mas o melhor resultado mesmo a gente vê após 3 meses. E esse aparelho, quando ele é associado com bioestimuladores, ele tem um resultado incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.